E aí macho, perdido como sempre Aqui direto de Paris macho Eu tô falando aqui pros cabos aqui do meu vídeo Aí ó, meu companheiro aqui que vai mandar A gente trabalha lá ó, tá o outro Caboclo ali que também vai mais eu E vamos embora macho, tamo perdido igual Segue na fumaça, mas tamo aqui em Paris Já imaginou? Ó o busão como é estranho Só que eu não tenho É, como é que se diz Eu não conheço nada aqui, então a gente tá perdido Aqui, subindo e descendo escada Caçando saída E saindo desse lado aqui, um shop Shop é tudo igual Não vou ver shop não Que eu não tenho dinheiro pra comprar nada Caralho, eu preciso de um celular que presta Mas enquanto eu não posso Comprar, então não vou moer não Vamos ver aqui Ó o shop aí atrás de mim Só sei que eu tô em Paris, não interessa Até o ônibus chegar pra nós ir A gente tá aqui Meu amigo que quer uma cervejinha O que eu tenho agora? Rapaz, eu Como eu não bebo cerveja Mas tamo aqui gente, ó Diretamente de Paris Dando uma de chique Tá aqui Deixa eu ver se vocês vão achar caro Aqui tudo é caro Porque pedir rodoviário tudo é mais caro É igual no Brasil, tá? Café, se vocês querem botar pausa aí Depois vocês veem os três Mas só sei de uma coisa Perdido ou não Eu cheguei em Paris Cerveja? Não, você tá aí tomar caralho Vamos dar uma cervejinha Não pai Vamos dar uma volta Vamos dar uma rolê Aqui ó, nós tamo em Paris Ó Nós tamo na parte feia da cidade Porque Aqui é a rodoviária, né? Eu não faço ideia do nome da rodoviária Mas é rodoviária Vinhame de Portugal E agora nós vamos pra Bruxano Entendeu? Perdido ou não Nós tamo andando aqui Entendeu? Se perder a gente sobe num prédio Desse de Ei! Tá um jeito Igual nós fazíamos na roça Bom gente Eu vou desligar o vídeo Pra não ficar muito longo Porque como vocês sabem O meu celular não tem memória Tá? Então Eu vou desligar um pouquinho Aí depois eu ligo de novo Falou gente Eu vou desligar um pouquinho